Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog. Hoje é sábado, dia 8 de maio. Vou começar esse vlog. Hoje uma amiga que eu não vejo há muitos anos, muitos anos mesmo. A gente era amiga da igreja, assim, de infância, assim. Não andavam muito juntas, não. A nossa amizade mesmo veio depois da idade adulta, através da internet. Mas éramos amigas da igreja na infância, da rua da igreja. E hoje ela vem aqui pra casa, ela é design de sobrancelha. E ela vem fazer minha sobrancelha aqui em casa, vem me salvar aqui. Ela tá chegando, vai passar aqui o dia com a gente. E vai ser um dia especial, então já vai deixando teu joinha, não esquece do joinha, tá? Se inscreve aqui no canal. pra fazer parte da família, se ainda não for inscrita. E bora pra esse vlog. Vou arrumar a minha cama, que tá bagunça. A pretinha está aqui, ó. Se o pretinha tá aqui, bora pro vlog. Cuida! Bela, acabou de fazer aquele milkshake, que eu já ensinei aqui no vlog passado. Vai, dá pro Luís te provar? Vai, Lid. Ficou muito lindo esse negócio que eu fiz. Gostou? Ué? Gostou? É. É o quê? Delícia? As colheres podavam... As colheres podavam um gosto cremoso, com mais cremoso. A pretinha, cara. Dá pra Bela tomar um pouco agora? Vai, Bela. Ficou muito bom. Fica mesmo amarecendo com o Luís. Miu que cheque, né? Essa garrafinha foi a minha que deu pra gente. Fá é dias. E a Belinha tinha guardado. Só tinha uma tampinha amarela, aí eu personalizei. Ficou muito bonitinho. E muito bom. Vai ser um Luís. Olha aí, a dona da minha sobrancelha. Olha como ficou diferente. Ficou linda, linda. Linda, linda. Ela disse que gostou mais dessa, foi ser linda. Foi tirar só essa casa. E aí, Bel? Tu gostou? Gostei. Ficou linda. A Bel, a palma. A Bel disse que não tá bom. Eu ia passar vergonha. A Bel não mentirou. Então é isso, amiga. Tá aqui a Celina, viu? Se quiser marcar com ela, vou deixar o WhatsApp dela aí embaixo. Pode deixar o WhatsApp? Pode sim. Pronto, ela vai combinar contigo como é que vai ser. E a gente super aprovou, não foi, Belinha? Tava ficando bem aqui. Eu tava ficando bem aqui. Mas tava grande. A Bel e a mamãe tava grande, viu? Tava precisando. Pronto. Tchau, gente. Deixa o joinha aí no vídeo. Se inscreva no canal. Ela agora vai se ver. Ah, fala o Instagram, vai. Ah, eu nem sei decorar direito. É esse aqui, o Instagram dela. É, é seli. É esse mesmo aqui. Você pode ir a ver se aqui. Saindo do vlog para o vlog. A Celina assiste os vlogs. Hoje ela vai assistir o vlog dela. Manda um beijo para mim e colando as meninas e diz de novo. É a... É tuas meninas o nome dela. A Rihanna. A Rihanna. Manda, Belinha, um beijo para a Rihanna e para a Lohana. Um beijo... Rihanna. Rihanna e Lohana. Rolando. Não sei falar. De novo. Rolanda. Lohana. Rolanda. Eu não sei falar esse nome de Fihanna. Loh. Loh. Rana. Rana. Pronto. Saiu. Não, é de... Continuando esse vlog, já é noite. Estou aqui embrulhando. Olha só que caneca mais linda. Essa é muito fofa, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. E essa aqui é da Mamãe Ruth. Mamãe da Giovanna. E do Miguel. Aí agora eu vou embrulhar. Aqui tem outra também. Cadê a outra, Belinha? Olha só. Essas aqui são frases. Uma mensagem. O Senhor me salvou dizendo. Eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a verdade e a vida. Me libertou dizendo. E conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Essa aqui é da Mamãe da Priscila. Olha só. São frases. São mensagens que a mãe dela gosta. E ela quis colocar numa caneca. Eu faço uma caixinha assim, ó. Bem simples, mas com muito amor. Essa caneca foi feita com muito amor. E eu fiz também esses bombons aqui, ó. Personalizados do Dia das Mães. E eu vou embrulhar agora aqui nos pacotes. Essa daqui, ela vai com o calendário. Pega lá em cima, Belinha. Essa daqui da mãe da Priscila. Vai com o rosa, o rosa. Vai com o calendário, ó. A Priscila fez o kit pra mãe dela. É a caneca, o calendário. E os bombons vão de presente. É um mimo da nossa lojinha. É um mimo, né? Um brinde. Olha só, mãe de coração, mãe minha, musa inspiradora e virar as minhas. Vou embrulhar aqui. Priscila, ó. Prontinho, embrulhei todas Essa daqui é da Cris Essa daqui é da Ruth E essa daqui é da pastora Helena Que é a mãe da Priscila Os três pacotinhos já estão prontos Amanhã de manhã A gente vai entregar e eu continuo esse vlog Tá bom? Esse papelzinho aqui, que eu coloquei aqui Ele é dos bombons Eu coloquei bombons dentro da sacolinha Mas como eu achei esse muito sem graça Aí eu quis fazer uma gracinha Aí eu coloquei aqui Coloquei um negocinho Uma fitinha rosa E preguei Pra pessoa usar depois Se ela quiser como adesivo Aí ficou assim, ó Dia das mães Feliz dia das mães E mãe, eu amo você Ficou desse jeitinho Agora eu vou arrumar aqui essa minha baguncinha Esses foram os pedidos Que a gente recebeu Do dia das mães Bom dia, amiga Pegando aqui a máscara do Isaías A gente Pega aqui, amor A gente já fez as entregas Eu esqueci de gravar A gente veio aqui agora no açaí Comprar umas coisinhas Nós vamos pra praia Tomar café na praia Com os meninos Eles ficaram em casa dormindo Aí quando a gente terminar aqui A gente vai pegar eles em casa Bora pra esse vlog Já deixa teu joinha Bora, cuida Tchau E aí Já chegamos na praia E a Luigi, Meg, Bella E quem foi que veio? Pretinha Pretinha Papai foi ali Ver como é que tá a praia Né, gente? A gente vai já descer Então eu entrei a praia depois Depois de longos anos Já chegamos Já chegamos Vamos agora pra praia Vamos, Luigi? Luigi tá aqui Bora Vai com a praia Vai com a praia aberta Leve uma coisa Bora E aí Vai com a praia E aí 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 A primeira vez Pega aí o óculos dele Dá uma pretinha na praia Pega, Bela É muita coisa caindo no meio do chão, gente Nós vamos merendar Porque nós não merendamos A gente foi no mercantil e trouxe os meninos Vamos tomar café da manhã Na praia Bora, cuida Que dia especial A pretinha tá cansada já Tá cansada, Linde As pedrinhas Que delícia Que delícia A praia Nossa, café da manhã na prancha A praia é o meu braço Ela tá enrolada Ela tá enrolada Nenê Vai pro outro lado, pretinha Vai pro berg O Luiz tá brincando com a dele já Vamos merendar Obrigado, Jesus Por esse dia Já tá ficareta Pretinha Olha aí, gente Que essa referência ali Olha ali Oh, meu Deus Eu vou gravar algo que tem gente no meio Olha, gente O casalzinho dançando É dois idosos Coisa mais linda, gente É dois idosos O casalzinho dançando O casalzinho dançando É um dos idosos Eu, mãe, vou mais um mapa, não. Muito perigoso. O mar do mar está aqui. Papai vai pro mar. Calma, vou te levar. O bebê vem cá. Olha quem está vaciando na praia. Vai tirar essa blusa. É seu neném, pessoal. Música Waste another day. Eyes on my display. You say we need a change. And I feel that you mean it. You mean it. But you're so right. We're losing track of time. Buying things online. And it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And there's the love we've found For you and I was safe and so And we've tried to slow down And we slow down And we slow down O que é isso? 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 O que é? O que é isso?